Bruno e Giovanna, vocês fazem esta promessa por toda a vida? Sim, sim. Ao dizer sim um para o outro, tem que haver uma sinceridade total. A gente ficava se olhando, eu na porta vai 30 metros, ou nem isso, da minha casa, ao portão da minha vizinha, onde ela ficava, no portão, ia no portão lá com os amigos, e ela lá, e aí eu falava, vai, ela veio me ver. Ele se achava. Sobre a mesa, as fotos e a história de 75 anos de união do seu Rubens e da dona Inês. Um ano de namoro, 74 anos de matrimônio. Toda casa que é construída sobre a rocha, ela não cai, ela não desmorona, porque a sua base é sólida. Muitas vezes, um dos parceiros acaba entendendo que, para estar com o outro, eu tenho que dar aquilo que o outro quer. Então, aquilo que o outro pede, se ele pede e você não dá, aí ele não quer ficar com você. Isso não é relação. Nesses momentos de crise, é preciso olhar para fora e buscar ajuda. A igreja sempre estará de portas abertas para esses casais. É uma experiência fantástica essa questão de captação de casais e de atração deles para o movimento. A gente se depara com todas as situações. Eu acho que a aldeia de casais é a coisa mais simples do mundo que tem. Ela só oferece uma única coisa aos dois. A possibilidade dos dois pararem por dois dias, se olharem, se redescobrirem, se entenderem, se compreenderem e reavivar a chama do amor que já estava ali. Eu acredito de verdade que agora, com essa retomada, com os indicadores, com a vacina em si, nós estamos conseguindo, caminhando, para voltar realmente ao normal, que é o que a gente sonha. Que é todo mundo sem máscara, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, enfim, celebrando com grande alegria. A aliança, ela mostra o amor das pessoas, né? Então, eu me sinto muito lisonjeado de fazer o símbolo de união. Que toda aliança que eu faça é para que ela seja eterna. Eu estou ansiosa, quero que comece logo a cerimônia, para ver qual vai ser a sensação. A aliança, ela mostra o amor das pessoas, né? A aliança, ela mostra o amor das pessoas, né?